Me responde uma pergunta, se as eleições fossem hoje, você estaria apto para votar? O prazo para regularizar termina no dia 4 de maio. O brasileiro tem aquela fama de deixar tudo para a última hora, né? Mas a gente vai falar agora sobre a regularização do título, para você não se perder nas datas. Estou aqui por videochamada com a juíza Elisa Estrapazon, ela que é da décima zona eleitoral, que compreende toda a cidade de Criciúma, para falar justamente desses ajustes. Você que é adolescente, tem 16, 17 anos, vai tirar o seu primeiro título, ou precisa fazer transferência, ou tem alguma outra pendência, a gente vai esclarecer as dúvidas agora. Juíza, primeiro eu agradeço por você conversar conosco, né? Então, a gente já sabe que a data vai até o dia 4 de maio. Por exemplo, para os adolescentes, tem uma campanha do TRE falando para os adolescentes tirarem o título. A gente começa falando sobre os adolescentes. Qual é o primeiro passo para tirar o primeiro título? Bom, então essa campanha é muito importante, é meu primeiro título, Bora Votar, e que está sendo incentivada desde setembro de ano passado. E como você falou, nós estamos na reta final, então, para que os jovens que que queiram fazer seu primeiro título, tenha até o dia 4 de maio, para entrar ou no site do Tribunal Regional Eleitoral, ou pelas centrais de atendimento, que são no cartório, nos cartórios eleitorais aqui de Criciúma, que tem uma central de atendimento, inclusive, que vai fazer um atendimento extraordinário, além dos dias normais, que podem ser dirigidos nos dias úteis. Então, primeiramente, o jovem que queira fazer seu primeiro título, ele pode entrar no site, é tre-sc.jus.br. Esse é o site que todo jovem pode entrar para fazer seu primeiro título. E, logicamente, não só o jovem, todas as pessoas que quiserem regularizar seu título, né, com relação à transferência de local de votação, tiveram alguma pendência junto à justiça eleitoral, alguma multa pendente. Então, para poder regularizar o seu título e poder voltar nessas eleições de 2022, é até dia 4 de maio. Passou aí o site. Por exemplo, a gente sabe que nem todos têm acesso à internet, ou tem uma familiaridade, né, com sites, com a questão aí de internet mesmo. Quem precisar fazer presencialmente, qual o local que pode ir, como é que funciona esse procedimento? Bom, durante a semana, ao meio-dia às 19h, pode-se dirigir no cartório eleitoral, no centro de Criciú. Nos finais de semana, nós vamos ter plantão extraordinário. Agora, nesse sábado, dia 23 do 4, das 9h às 15h, vai ter atendimento, tanto presencial, como também você pode fazer pelo site. E o outro atendimento presencial, que é na central de atendimento, que também vai ser nos cartórios eleitorais, será, então, no dia 30 do 4, das 9h, também às 15h. E vai ter ainda mais, no mês de maio, dia 2, 3 e 4 de maio, vai ter mais três atendimentos, então, das 9h da manhã às 19h da tarde. Então, assim, mas assim, não deixem para o último dia, tá? Quanto antes fizerem, melhor, para poder regularizar todas as pendências com a justiça eleitoral, para que possam exercitar o direito de votar. E, principalmente, os jovens que queiram exercer a democracia, né? Queiram escolher seu candidato, né? Que a campanha é nesse sentido. É melhor você escolher que outra pessoa escolher por você, né? Então, a gente está incentivando essa campanha que o próprio Tribunal Superior Eleitoral está divulgando desde o ano passado. Legal. Fica aí o alerta para o pessoal não deixar para a última hora, como a juíza está falando. Tem outra questão também que às vezes pode gerar dúvida. Por exemplo, tem o e-título. Ele substitui totalmente aquele título físico também? A pessoa vai poder levar no dia de votação? Qual é a validação desse documento digital? Sim, esse documento digital, ele tem a mesma validade que o outro. Inclusive, é incentivado pela justiça eleitoral que a pessoa baixe o aplicativo e tem o e-título e aí não há necessidade de levar o título físico. Certo, então, mas a pessoa, normalmente, ela tem que fazer aquele título físico primeiro, e aí depois ela baixa o aplicativo, é isso? Ou ela consegue só baixar o aplicativo e fazer todo o procedimento por ali? Ela pode fazer tudo pelo site. Ela pode ter tudo, não precisa mais ter o físico hoje, né? Mas, então, a pessoa não precisa se preocupar. Quem tem o e-título no celular pode ir votar com o e-título. Só lembrando, né, que nesse ano, o primeiro turno das eleições vai ser no dia 2 de outubro e se tiver segundo turno vai ser no dia 30 de outubro. Então, gente, se programem aí, né, tá acontecendo essa campanha já faz alguns meses, mas a gente sabe que normalmente o brasileiro deixa tudo pra última hora, mas quem pudesse adiantar, procurem, então, o cartório eleitoral aqui em Criciúma, que fica aqui no centro, ali no Palácio do Estado, pra já ir adiantando e não perder as datas. Só pra gente finalizar, Juíza, falando um pouquinho das penalidades, né, as consequências pra quem não vota, por exemplo, e não acaba fazendo a justificativa. Quais são essas penalidades? Antes de eu entrar nesse assunto, eu só gostaria de colocar mais um disque eleitor, que é um telefone, quando a pessoa tiver alguma dúvida, né, que queira ligar. É o 0800-647-3888. Então, se tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato com esse disque eleitor. Logicamente, as pendências eleitorais, elas geram várias consequências, né, tu vai fazer um concurso público, se você não tem o teu título regularizado, tu não pode fazer, tu vai sair do país, tu tem problemas. Então, o título, o direito de votar é importantíssimo para todo brasileiro, porque aqui no Brasil ele é obrigatório. Então, tá certo. Muito obrigada, Juíza, pelas informações e por conversar conosco aqui na RTV. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Essa foi, então, a Juíza Elisa Estrapazon, ela que é da décima zona eleitoral, que compreende todo o município aqui de Criciúma, tirando algumas dúvidas em relação a quem precisa fazer o título pela primeira vez, a exemplo dos jovens de 16 e 17 anos que não são obrigados mais, já podem votar, e também quem tem algum tipo de pendência aí para regularizar o título, não perca a data, vai até dia 4 de maio. Lembrando que para esse ano as eleições acontecem, você vai poder eleger, então, deputados estaduais e federais, governador, senador e também presidente da república. Ok. Ok.